Olhando assim, parece um trabalhador segurando uma TV e esperando um mototaxista para ir para casa. Mas, na verdade, é um assassino impiedoso e cruel. Antes desta cena, pouco mais de sete da manhã, este bandido saiu às ruas à procura de uma vítima. Dona Patrícia Nunes, de 60 anos, caiu nas mãos do criminoso. Dona Patrícia, como de costume, estava aqui, na casa onde ela morava, sozinha, esperando a filha chegar. Porque todos os dias de manhã, as duas tomavam café juntas. Mas antes da filha chegar aqui, o criminoso veio andando por esta rua tranquilamente, olhando de casa em casa. Mas, bem aqui, ele resolveu pular o muro e invadir o imóvel. Lá no fundo, ele começou a arrombar a porta. A aposentada gritou por socorro, mas não teve jeito. O assassino invadiu a casa. Roubou televisão, celular e também uma pequena quantia de dinheiro. E depois, fugiu carregando a televisão por aqui. Pulou o muro novamente e saiu andando. Um vizinho chegou e foi ver o que tinha acontecido. Dona Patrícia estava em um quarto, que ela deixava reservado para as orações matinais. E ela estava lá, ao lado da Bíblia, caída no chão, bastante ferida. Se eu escutássemos barulho ou algum ruído diferente, a gente deveria socorrer, né? Somos muitos nidos, os vizinhos daqui. E, de repente, quando o senhor voltou, veio a notícia. A filha estava aqui, desesperada. Como é que foi isso? Foi isso aí. Daí, quando foi entrar, entramos para a Bíblia, já estava a senhora bem machucada, estourada toda a porta do fundo. E um quadro terrível. Uma perda inestimável. Uma pessoa boníssima, que só fazia o bem. Fica até difícil de falar, a gente se emociona. É tanta maldade, eu não sei porquê. A aposentada foi socorrida rapidamente, mas não resistiu aos graves ferimentos na cabeça. O crime aconteceu em Tapetininga, no interior de São Paulo. Eu moro aqui há 20 anos. Aqui, todos os vizinhos, um ajuda o outro. Nós somos unidos. Mas, infelizmente, estamos à mercê de uma sociedade nesse nível. Eu não sei como fazer, viu? Estamos precisando valorizar o homem de bem, a mulher de bem. O assassino, para fugir, pagou um mototaxista. Fábio Domingues, de 18 anos, saiu há três meses da Fundação Casa. A polícia conseguiu localizar e prender o criminoso. Fábio Domingues estava na Fundação Casa por causa de tráfico de drogas. Saiu há três meses e, logo, cometeu mais um crime. O latrocínio. Roubo seguido de morte. O criminoso caminhava por esta rua à procura de um alvo. Ele escolheu a dedo a casa da dona Patrícia. Invadiu o local. Roubou uma TV, um celular e dinheiro. Quando fugiu, deixou para trás a aposentada muito ferida. Caída no quarto, onde usava para fazer orações. O indivíduo que vive na rua, usuário de drogas, usuário de crack, vive na rua, vive largado pela rua. Então, esses indivíduos, infelizmente, todos os lugares têm, né? Ele sai pela rua o dia todo procurando um jeito de arrumar dinheiro para comprar droga. O criminoso, ele andou cerca de 300 metros carregando a televisão e veio até esse mototáxi. Chegando aqui, pediu uma corrida. Disse que precisaria ir até o bairro Paulo Aires, que fica a três quilômetros. Pagou cinco reais pela corrida. O funcionário, sem saber o que tinha acontecido, levou o assassino até o destino. O local que ele foi deixado lá nessa região, na Vila Paulo Aires, o pessoal tem os outros usuários de drogas lá que viu esse indivíduo circulando com uma TV lá pelo bairro. Levantamos o primeiro nome dele, levantamos a foto dele e, a partir daí, começamos a fazer dirigências, tanto nós como a polícia militar, para tentar identificar ele e trazer para a delegacia para a gente apurar o crime. E ele foi encontrado onde? Lá no bairro mesmo, onde ele estava? Ele foi encontrado nesse bairro onde ele estava, foi pego circulando lá uma viatura da polícia militar, viu ele andando pela rua lá e conduziu ele para a delegacia. Ele nega ter matado a aposentada e diz que Patrícia, durante o assalto, caiu e bateu a cabeça. Ele disse que minha mãe que foi para cima dele, mas eu não acredito nisso. Isso. Aí, ele disse que teve luta corporal entre os dois, né? E, creio que, parece que minha mãe unhou o pescoço dele, pela foto que eu vi dele, realmente estava unhado na intenção dela se defender. Ele disse que ela escorregou no quarto e bateu a cabeça no órgão, no piano que estava lá, mas eu não acredito nisso. Eu acredito que ele mesmo deva ter derrubado minha mãe no chão. Aí, depois que ela estava caída, ele ainda, ele matou ela com chutes. Aí, eu não entendo o porquê, porque se ela já estava derrubada no chão, por que fazer isso? Isso não entra na minha cabeça. Patrícia, em todas as fotos, aparece ao lado da filha, a única filha. Do que você vai sentir mais falta dela? Das mensagens de bom dia, dos áudios que ela mandava, do abraço que ela me dava toda hora que eu chegava lá na casa dela, no portão dela, das palavras dizendo assim, para mim, filha, a mamãe te ama muito, não duvida do amor da sua mãe. O porquê de tanta crueldade? O porquê ele fez isso? Se ele não tem amor no coração, se ele não tem amor no próximo? Porque eu acredito que ele é apenas um pedaço de carne e osso, um pedaço oco, que não deve nutrir nenhum tipo de sentimento. O porquê ele é um pedaço de carne e osso, um pedaço de carne e osso,